Um ano atrás te perguntei o que é ser loud. Ué, mas... Tá full HD, pô. Chegou a hora de continuar essa história. Quem é esse cara? Ai, menos 50. É só isso? É só isso? Um ano atrás te perguntei o que é ser loud. Chegou a hora de continuar essa história. Pera, o final? Quem que era? 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 Vamos frame for frame. Frame for frame. Caralho, mas não deu pra ver, cara. Era o team, era o team, era o team. Era o team, era o team. Era o team. Ai, velho. É muito rápido. É muito rápido. Não dá pra ver. Era o team, era o team, ó. Não dá pra ver, cara. De que por o quê? Ah, mas todo mundo já sabe, né, pô? Todo mundo já sabe, cara. Todo mundo já sabe que vai ser essa line up, tá ligado? Tem, não tem surpresa, né? Não tem segredo nenhum. Calma, deixa eu ver. Tem outro anúncio? Falaram? Tchau. Tchau.